Tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo com a minha máquina de lavar louça funcionando pra vocês, ela tá com super pouquinha louça dentro, mas como hoje o técnico veio aqui consertar, eu vou colocar ela pra funcionar só pra testar mesmo, porque ela ainda tá na garantia, e eu vou colocar na lavagem express, aquela de 25 minutinhos, só pra testar mesmo, tá? E vou colocar o sabão, vou colocar bem pouquinho, tá gente? Mas bem pouquinho mesmo, ó. Agora aqui, vou ligar, vou escolher o programa, que é o de 25 minutinhos, e vou ligar pra ver se ela tá funcionando, tá bom? Direitinho. E é assim, gente, fica a minha humanidade. Beijos!